Entre queda no número de passageiros e desafio na infraestrutura, a solução para o transporte urbano por ônibus no Brasil tem sido sempre a mesma. Mais Estado, até quando vamos cair nessa armadilha? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Enquanto todos estão falando de Olimpíadas, o ditador da Venezuela, de guerras e outros assuntos, aqui no Brasil, bem debaixo dos nossos narizes, os problemas se acumulam e o governo aproveita para expandir seu poder sobre nós. Infelizmente, o brasileiro ainda enfrenta problemas com o transporte ineficiente e caro até hoje. Mas fique até o fim e veja nossa visão libertária sobre o assunto. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem testemunhado uma significativa redução no número de passageiros de ônibus urbanos. De acordo com diversas fontes mainstream, incluindo as comunistas Folha de São Paulo e O Globo, os ônibus perderam quase metade de seus passageiros, com uma queda de 44% registrada nesse período. Essa redução é atribuída a uma combinação de fatores que incluem a piora na qualidade do serviço, o aumento das tarifas, a crise econômica e a concorrência com aplicativos de transporte e veículos particulares. Não podemos nos esquecer também dos desmandos dos governadores e prefeitos durante a crise sanitária, que alterou a dinâmica de transportes nas áreas urbanas mundo afora. A piora na qualidade do serviço e o aumento das tarifas são dois dos principais motivos para essa queda. É o retrato da ineficiência de um sistema obsoleto, que se encontra baseado em informação cara e escassa, e é um mercado fechado, frente a mudança de paradigma para um sistema de informação barata e abundante. Os moldes dos contratos de ônibus urbanos têm suas origens no início do século XX, ou seja, esse modelo tem mais de 100 anos e está adaptado para um mundo que não existe mais. Lembrando que aqui no Brasil, a principal preocupação de um político é ajudar um empresário amigo que molha sua mão, protegendo os cartéis de ônibus. Com a disseminação da internet, há uma diminuição nos custos da informação, administração e oportunidade, tornando viáveis iniciativas cada vez mais próximas do indivíduo. A informação descentralizada e distribuída na sociedade garante um ganho de eficiência, conectando a oferta e a demanda pelos mais diversos serviços. Por exemplo, em muitas ocasiões já é mais barato e rápido pedir um carro ou moto por aplicativo do que ficar esperando um ônibus na parada. Agora, some-se a isso o risco de ser assaltado por alguém da Turma do L e do Amor que precisa tomar uma cervejinha, pelo tempo de espera, pelo desconforto das paradas de ônibus e pelo fato de que você não vai descer próximo do seu destino final. Usuários do sistema frequentemente relatam atrasos, superlotação e falta de conforto, o que torna o transporte público menos atrativo. Ao mesmo tempo, o contínuo aumento das tarifas torna o uso do ônibus menos acessível, especialmente para as famílias de baixa renda. Como resultado, muitos usuários migram para alternativas como carros, motos e aplicativos de transporte, que ainda que sejam mais caros, oferecem mais conveniência e conforto. Isso nos mostra que nem sempre o passageiro está buscando apenas um transporte barato, mas ele quer outros benefícios como o ganho de tempo e conforto. O bichinho chinês exacerbou ainda mais essa tendência. O medo irracional de contaminação levou muitas pessoas a evitarem o transporte público, optando por meios de transporte que permitem maior distanciamento social. Esse fenômeno agravou a crise financeira das empresas de transporte público, que já lutavam para se manter operacionais e realizar os investimentos necessários em melhorias. Isso sem contar o pessoal que simplesmente passou para o home office e nem precisa mais se transportar dentro da cidade. E ainda precisamos somar os serviços oferecidos pela internet, que vão desde pessoas que trabalham em casa fornecendo serviços para plataformas online, até serviços de entrega de supermercados, eletrodomésticos, peças e componentes, e a lista só cresce. Dentro da lógica de um mundo com informação cara e escassa, a maneira de resolver congestionamentos era aumentar as avenidas. Nisso, a grande cidade de São Paulo é nossa maior modelo. Túneis, pontes e novas vias eram construídos aos montes, para deleite de políticos e burocratas. Agora, as pontes são virtuais, dirigidas via canais de comunicação, que ligam cada indivíduo e cada família a outras pessoas que trabalham para suprir suas necessidades. O custo é infinitamente inferior. Inclusive, um fenômeno interessante que só cresce no Brasil é o descambo de produtos e serviços. Essa prática está se disseminando principalmente em condomínios fechados. Para fugir de burocracia, regulamentações, taxas e fiscais, cada morador põe à disposição da comunidade seus produtos e serviços, em troca de outros de que necessita. Sabemos que essa é uma economia rudimentar, mas que, no fim, mostra a falência do sistema monetário em que vivemos. Paralelamente, o Brasil enfrenta desafios significativos na adoção de ônibus elétricos. Essa seria uma resolução que poderia contribuir para a melhoria da qualidade do serviço e a sustentabilidade ambiental, já que os veículos movidos à energia elétrica são particularmente mais eficientes para rodar em áreas urbanas, onde aceleração e frenagem são constantes. Menos de 1% da frota de ônibus urbanos é movida à energia elétrica. A falta de infraestrutura adequada, como pontos de recarga e manutenção especializada, é a principal barreira para a implementação dessa tecnologia. Apesar dos benefícios econômicos e ambientais, a transição para uma frota de ônibus elétricos tem sido lenta. De novo, esbarra no problema da economia centralizada. Empresas de transporte e o governo precisariam realizar investimentos substanciais para criar as condições necessárias para essa mudança. Mas como? Se o governo está quebrado e as empresas de ônibus vivem de migalhas do próprio governo? É verdade que, em áreas urbanas densas, a fumaça de veículos provoca uma queda substancial na qualidade do ar. Em São Paulo, por vezes, ocorre a conhecida inversão térmica, que forma uma camada de fuligem, poeira e fumaça irrespirável. Transportes de massa movidos à eletricidade, fenda de hidroelétricas, poderiam amenizar esse problema. Mas é verdade que há uma melhoria da qualidade do ar devido ao ganho da eficiência promovidos pelo sistema descentralizado e pela evolução da tecnologia dos motores à combustão interna. Especialistas da Unicamp, para variar, apontam que políticas públicas são essenciais para reverter a tendência de queda no uso do transporte público e promover a adoção de ônibus elétricos. Esse pessoal não se cansa de pedir regulamentação que aumenta os custos e pioram os serviços a longo prazo. Medidas que trariam incentivos corretos seriam aquelas que atuam na melhoria da qualidade do serviço e que permitem a livre concorrência, que obviamente trariam a redução das tarifas. Só precisamos deixar essas questões nas mãos de um livre mercado e, para isso, o governo precisa acabar com suas leis e regulamentações que impedem o livre investimento no setor. Além disso, continua sendo necessário investimentos em infraestrutura, incluindo a construção de novos pontos de recarga e a capacitação de profissionais para a manutenção de ônibus elétricos. Enquanto essas opções forem tomadas por pessoas no mercado, não há problema. O problema é quando o Estado bota uma penca de lei sem sentido que atuam apenas no que se vê, mas causando infinitas desordens secundárias nas relações sociais e econômicas da sociedade, o que não se vê de maneira imediata. A redução no número de passageiros de ônibus e a lenta adoção de ônibus elétricos tem consequências significativas para as cidades brasileiras, mas para nós é apenas um reflexo das mudanças pelas quais nossa sociedade está passando. Muitas vezes, há reboque de decisões centralizadas, empresas, ufanistas, anti-econômicas, anti-humanas e baseadas em interesses espúrios. É verdade que, num primeiro momento, a diminuição do uso do transporte coletivo pode levar a um aumento do congestionamento e da poluição urbana, afetando a qualidade de vida dos moradores e usuários. Por outro lado, a solução está na livre organização das pessoas no mercado, que rapidamente se adaptam às necessidades para prover os melhores serviços possíveis aos usuários. Não é o governo com sua lerdeza mastodôntica sua voracidade monstruosa e seus incentivos trocados que vai resolver para você todos esses problemas. Na verdade, é mais fácil o seu vizinho resolver seu problema do que um político que está lá em Brasília, onde nem congestionamento tem e ele tem carro à disposição pago com o nosso dinheiro. Ah, mas calma aí! Já tem políticos em dezenas de prefeituras por aí garantindo passagens de ônibus de graça. É a famosa tarifa zero. Mas caramba, é sério isso? Você ainda acredita que há alguma coisa de graça nessa vida? Meu caro, o governo não cria nada, não produz nada. Tudo o que ele te dá é porque tomou de você primeiro. O Estado pega a maior parte para ele e o que sobrou, quando realmente sobra, ele te devolve. Agora, imagina o custo de rodar ônibus pela cidade. É astronômico, certo? De onde vai vir todo esse dinheiro? E para ser provocativo, deixe-me fazer uma pergunta. O que é mais barato? Pagar um político com sua horda de asseclas para resolver o seu problema ou você mesmo agir para tal? Se o dinheiro ficasse nas mãos dos empreendedores, eles com certeza fariam um trabalho muito superior e que atenda as necessidades dos consumidores com a máxima eficiência possível. Agora, pasme. Para quem achava que os incentivos trocados eram o problema, falta se dar conta da associação entre o governo formal e os governos informais. Sim, a união entre bandidos ligados às facções criminosas e políticos encastelados em suas torres de burocracia. Sobre isso, veja agora o vídeo. Investigações indicam que o PCC pode estar ligado ao transporte público na cidade de São Paulo. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este artigo foi sugerido por Heitor, escrito por Amazônia Livre, revisado por Estudador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!